Bacana de córrego novo, hein? Esse lado aí, é, merece também do lado aqui Música As luzes aqui no palco já se apagaram A emoção já está chegando aqui em cima deste palco Esses dois que são revelações da música sertaneja Estão muito, mas muito mesmo, emocionados para tocar aqui as melhores canções Dessa dupla maravilhosa A banda já está posicionada Mais uma vez, deixa eu mandar um abraço para o prefeito Ailton Topilagem Parabéns Ailton Pela organização deste evento Sucesso para você na sua administração Você merece O povo de Córrego Novo merece Com certeza a cidade merece e vai muito Progredir com Ailton Topilagem na administração E virar mais festas por aí Eu tinha uma conversa breve aí Alguns dias atrás com a Ailton Ele prometeu, ó Vai vir mais artistas na próxima festa Da 20ª Calvogada Seria aí 20 anos De Calvogada de Córrego Novo Um grande nome da música sertaneja, hein? Olha, ó Tivemos ontem Eduardo Costa Já tivemos hoje Luílan Revelação da música sertaneja também E hoje vamos ter aí já consagrada Reuber e Alain Amanhã tem Rodan Conheço demais Canta muito o Rodan Solo E também banda Tama E haverá também rodeio, hein? Só mais um instante E aí nós iremos na cotagem regressiva Ai, ai, ai Show de bola, hein? Tenho aqui dois CDs ainda, né? Esse lado aqui merece Eu não joguei desse lado É Muito bem É o seguinte, hein? Vou jogar desse lado aqui Aquele que fizer mais barulho aí Ah Show de bola, hein? Mais alto, mais barulho! Gente, é pra esquentar É pra escutar esse frio Cadê? O grito da galera! Show de bola! É o CD de Reuber e Alain Cuidado pra não se machucar, hein? Ok? Galera Produção Me informa aí se tá ok Show de bola, hein? Vamos lá Último CD Amanhã tem mais, com certeza Logo após Reuber e Alain Tá aí, galera? Na cotagem regressiva Em nome da Prefeitura De Corrego Novo Vamos lá Cinco Dois Só mais um minutinho Assim você me mata Ai, ai, ai Vamos lá Só mais um minutinho então Paciência Pessoal Ah, ok, ok Em nome do nosso prefeito Ailton Toplage Nosso prefeitaço com aço Em nome da Prefeitura Municipal de Corrego Novo Vem aí na cotagem regressiva Cinco Quatro Mais alto Mais alto Hão Rio Beriella Vamos lá! 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 Vamos lá!